Salve galera, aqui é o Donaire, estou aqui com o treinador mais fofinho de todos do nosso CT. Tem um xingamento hoje com o Braguinha? Ah, tem né, o Braguinha é um... Valendo uma creatina, o comentário que tiver o maior número de curtidas nesse vídeo, o Braguinha vai enviar uma creatina de 300 gramas, uma camiseta e uma coqueteleira. Então, o comentário com o maior número de curtidas você vai receber na sua casa, presente enviado pelo Braguinha. E no vídeo de hoje a gente tem a apresentação do Rude, a gente tem o confronto da Open, foi uma decepção, não foi, o que que deu? E a gente tem aqui um confronto que você não viu, que você esperou muito pra ver nessa competição e não viu, que é o confronto dos dois brasileiros, que é o Lucas Garcia e o Rude Boy, a gente colocou aqui lado a lado, vocês vão ver aí o que que cada um levou do outro. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Vamos começar com a apresentação do Rude Boy. O Rude tá há quatro anos parado, né? O Rude teve problema de lesão, teve uma lesão no quadríceps, né? Teve que operar. Depois o Rude teve problema no fígado, operou também. Aí o Rude teve uma depressão também, passou por problemas, falecimento do Cris. Então foi um período só de pedrada, em que nem ele tava acreditando mais que ele ia retornar pros palcos e tudo mais, ele tinha até pensado em desistir. E retorna e retorna bem. Retorna bem, é um Rude um pouco menor do que a gente via antes, mas com uma cintura mais... Bem mais amarrada. Mais amarrada, mas assim, como fez diferença a maturidade muscular no palco, né? Então ele não perdeu a maturidade, não perdeu os cortes que ele sempre teve. A gente vê ainda uma diferença, um pouco no quadríceps ainda, mas coisas que ele já vem conseguindo corrigir. E acredito que na dos anos de 12, até se ele tivesse com um pouco mais de volume, ele estaria brigando forte pelo título, você não acha? Com certeza. E até pelos fatores que a gente já vem conversando, como ele tá há muito tempo parado, o físico dele respondeu super bem. Agora no próximo campeonato que ele entrar, ele já vai entrar... A tendência agora é só melhorar, né? É só melhorar, só trazer mais detalhes, vir mais cheio. Só melhorar. E assim, ele fez uma baita homenagem para o Cris, né? Ele tá prometendo essa homenagem desde quando ele falou que ia retornar, ele falou que ia subir pelo Cris. O Cris tava se preparando aí, entrando no off-season pra se preparar pra competir, o irmãozão nosso que faz falta aí todos os dias. E foi uma baita homenagem. Emocionante, foi bonito de ver, tenho certeza que da onde o Cris esteja, ficou feliz. Mas todo mundo que viu essa homenagem sentiu o carinho que o Rudi e todos nós temos aí pelo Cris, que vai ficar sempre em nossos corações. E até a galera não acompanha ele todo dia no bastidor como a gente acompanha, mas realmente quem levou o Rudi a se dedicar todos os dias na preparação foi em memória do Cris, né? Entendeu? Então, uma parada assim... Tem um vídeo, se você ainda não acompanhou a nossa saga aí, a saga do Rudi até a competição, a gente mostra um pouco dessa história. Que a gente, o Rudi várias vezes fala que ele sentiu o Cris em muitos momentos nessa preparação, né? Então, quando a gente não tem mais forças, né? As forças vêm do além, vêm de Deus. Eu falei pra ele que, irmão, você agora reestreou, agora dá o show, curte. Aproveita o momento. Aproveita esse momento, porque a gente ama isso aqui. A gente gosta disso aqui. E subiu com vontade, subiu com físico bonito. Fez uma baita apresentação. Levou a categoria Master ali com sobra. Sobrou. A 212 já tinha Master no ano passado. Open tinha Master no ano passado. Open tinha Master, 212 ainda não. O 212 é o primeiro ano que tem, mas o Rudi aí, grande chance de sempre estar brigando forte. Com certeza. Agora, a gente vai falar da Open, que eu achei um pouco decepcionante. Achei que o Joaquim Williams veio bem. O Joaquim Williams já tinha subido bem no Arnold Classic. Tem muito volume e tudo mais. Sempre acaba pecando um pouco na definição, né? Mas vem subindo bem. A gente tem... É Quinton. Quinton, que é o de sunga azul, que é alto e é um físico assim, que acredito que nos próximos anos, se ele conseguir colocar a massa aqui nos pontos certos, o físico dele vai chegar mais forte, muito mais competitivo, né? E a gente tem o John e esse é o top 3. A gente tem nessa categoria, a gente tem o Hassan também, que se você olhasse os nomes de competição de todo mundo que estaria indo competir, você falava, ah, aqui o Williams e o Hassan, que provavelmente vão fazer esse confronto, que são caras que estão acostumados ali já estarem no Olimpo e tudo mais. Mas o Hassan entregou menos do que ele está acostumado a entregar, que já não é tão bom. Já não é bom. O cara entrou muito ruim. Já não é tão bom. Perna sempre gigante e tudo mais, mas faltou bastante qualidade aqui. É uma bola de carne, né? Tem muita carne, né? Tem muita carne, mas falta ainda. É, que a galera diz nos bastidores que ele costuma dar uma furadinha com lasanha na última semana. Com lasanha? Com lasanha. Então tá, fez jus. Fez jus. Fez jus. E aqui o Williams, pra mim, assim, nem achei que foi próximo. Achei que ele deu uma sobrada. Você achou que encostou? Você achou que ele... Não, ele precisa de muita mais maturidade, né? O Quinton. Quinton. Ele teve uma puta melhora do New York Pro, né? É, o New York Pro ele não foi tão bom. Ele não pegou nem top 6, acho. Na verdade, assim, eu vi mais melhora na colocação dele do que no físico dele. Isso mostra um pouco que caiu o nível. Caiu o nível da competição. Então, do New York pra cá, caiu bem o nível, né? O New York ainda open, estava competitiva, né? Agora, aqui não, cai bastante. Essa é uma competição... Será que se a gente tivesse algum brasileiro aqui, um Leandro Pérez, um Bof, você, um Bruno Santos... Ah, o Rafa a gente não precisa falar, porque o Rafa tá um degrau acima. Ele já ganhou de todos esses caras. O Rafa já ganhou de todos esses caras aqui, então acredito que o Rafa sobraria. Mas, por exemplo, o Nescau, que o Nescau tá aí, vai competir próximo. Você acha que o Nescau teria espaço aqui pra estar brigando por um título? Ó, cara, eu acho que o Nescau... Pode ser, não pelo nome, não ganharia do Joaquim, né? Mas ele ia estar na briga. Você não acha que, no mínimo, o Nescau estaria top 2 aqui? Ah, não, com certeza. Não tem nem como dizer que não. Não, ia estar na briga ali, violenta, entendeu? E acredito que é um físico superior, porque você vê que o Joaquim não tem umas pernas assim tão em quadríceps tão... E a gente pode dizer, então, que assim, mais um brasileiro ir pro Olympia está mais na escolha da competição. Porque se os atletas forem estratégicos, pode pegar um caminho aí mais fácil e a gente ter mais um brasileiro nesse Olympia Open, né? Sem dúvidas. Breguinha, você que viu de lá, como que foi? O que eu acho é que o pessoal não chega na condição lá. É muito difícil. Eu acho que o Brasil dá um passo à frente em relação a isso, condicionamento. Cara, a Open, a Open, já faz uns anos que eu vou pro Mister Olympia e a Open, ela sempre me decepciona. Ela sempre me decepciona. Todo ano eu vou, é a categoria que me inspirou a começar no Bodybuilding. Então, todo ano que eu vou, aí você vê, Classic, os caras todos bem condicionados. Men's Fizik, os caras todos bem condicionados. Aí você vê a mulherada, bem condicionada. 212, bem condicionada. Chega no Open, os caras chegam fofos. Lógico, a gente tem suas exceções, mas comparados, lá atrás, lá atrás, onde os caras chegavam na linha e condicionados, a Open tá caindo muito, né? Por isso que eu até falei hoje, o Rádio Chopin vai ganhar de novo. Eu também acho que o Rádio Chopin ganha esse ano. Eu acho que o Rádio Chopin ganha esse ano. E acho que o Nick Walker vai fazer um barulho ali. Meu top 3, não sei se é parecido com o seu. Rádio Chopin, Dereck e Nick Walker. Positivo, é isso aí mesmo. Tô falando, ó, tantos meses antes, hein? 4 meses antes. 17 semanas antes. Open é isso. Então, justo. Justo. Justo, nível mais baixo. Bem mais baixo. É isso. Então, brasileiros, aqui, ó, se vocês estivessem nessa categoria aí, vocês podiam estar dando trabalho e brigando por uma vaga no Olímpico. Agora, vamos falar da 212, né? A 212 a gente teve confronto de dois brasileiros. E aqui a gente, a gente não viu esse confronto. Não viu. Mas aqui o Braguinha foi esperto e fez esse confronto pra gente ver. Então, se você tá até aqui nesse vídeo, comenta aí que tá valendo uma creatina, uma camiseta e uma coqueteleira que o Braguinha vai enviar autografado por ele. Boa! Autografado pelo Braguinha. Boa! É isso. Vamos lá. Rude e Lucas. É claro que os dois vão fazer poses diferentes, mas aqui a gente já consegue ver um Rude bem mais detalhado, com uma maturidade muscular que faz bastante diferença. A cintura do Rude bem controlada também. Então, essa versão do Rude, ela veio menor, mas veio com uma cintura controlada. Bem mais estressão muscular. Bem mais. Essa maturidade muscular aí de tempos, ela faz bastante diferença, né? O Lucas, ele tem bastante volume muscular, ele é definido, ele fica seco, só que ainda ele tem pouco tempo de competição, né? Então, essa maturidade muscular, ela faz diferença. São quatro anos que ele compete. É um processo demorável. Bodybuilding não é da noite pro dia, né? Então, o Rude, mesmo o Rude voltando de lesão, voltando de todo esse estresse, tem uma bagagem de um cara que competiu aí, que tá competindo há mais de 15 anos. Quantas vezes o Rude pisou no Olimpia? Meu, o Rude, duas vezes no Olimpia. Então, o cara deu duas vezes no Olimpia. E um cara que já ganhou o ProShow. O cara que já confrontou do lado dos melhores. É um cara que já rodou o mundo, já viveu em vários países. Sempre se manteve bem. Então, tem uma diferença grande, né? A gente sente essa diferença dos dois confrontando aqui. Então, teve até bastante gente que citou o Lucas como favorito, o Lucas como um dos melhores dos 112. Eu acho que ele ainda vai, acho que ele ainda vai chegar. Acho que ele ainda vai chegar pra brigar forte. Acho que ainda falta. Acho que o físico dele é uma linha boa. Ele tem uma estatura boa pra categoria. Ele evolui bastante rápido. Então, o que ele teve de evolução aí nesses últimos tempos aí, poucos evoluíram na categoria. Verdade. Mas ainda falta pra chegar nos caras ainda que estão, que ainda estão com maior maturidade. Os caras que estão mais tempo na estrada, né? Ele vai ter que caminhar mais, né? O Bodybuilding não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então, é um processo de constância, uma preparação atrás da outra. Cada preparação aparece um corte diferente. Cada preparação, a sua pele fica diferente. Isso faz toda a diferença. Você acha que o Rude aqui sobrou? Ah, sobrou, né? Sobrou? Sobrou. Se tivesse esse confronto lado a lado, você acha que os árbitros ficariam com dúvida? Porque a gente não teve esse confronto lado a lado. Mas se tivesse lado a lado, você acha que os árbitros ficariam com dúvida ou manteriam o Rude na frente? Ah, manteria o Rude na frente. Não tem como. Até pela postura que o Rude estava no palco. A experiência conta muito, né? Sim. Não tem como dizer. É o terceiro show profissional do Lucas, né? É, é recente. E ainda pensa, o Rude já tinha conquistado a 212 Master. Então, o cara já sobe já num outro nível, entendeu? Bem mais confiante. Ele já tinha entrado mais uma vez no palco. Acredito que tudo isso influencia, né? Não, o Rude entrou num astral diferente. Que se você estiver no astral e não estiver físico, não vai adiantar nada. Mas se junta aquela confiança, o astral, a energia que você leva com o bom físico, a tendência de você manter os árbitros olhando pra você é muito maior. Acho que eu sempre falo, a gente fala muito que esse é um trabalho que a galera não conhece nosso no bastidor, mas a gente sempre fala da postura. Quando o Leandro Pérez competiu, eu falava, cara, você vai aqui, você posa aqui, você vai pra lá. Onde a galera estiver fazendo mais barulho, você vai em direção. Então, a gente vai condicionando, né? E o Rude é um cara que não precisa disso. Porque é um cara que ele já sabe. O macaco velho. Já é macaco velho. Sabe o tom que você tem que chegar, a condição que você tem que chegar. Então, eu também acho. Também acho que se esse confronto estivesse lado a lado, o Rude ainda só tiraria dúvidas do que já foi feito ali à distância. E você? Você concorda? Você concorda que o Rude está ainda um passo à frente do Lucas? Mesmo estando todo esse tempo parado? Comenta aí se você concorda com a gente, se você não concorda. E a Open? Decepção ou não? O que vocês esperam da Open nesse ano? E próximo campeonato, a gente está aí. Braguinha pediu uma versão Rude Donário mais Blogueirinho. Espero que isso seja o suficiente. Gostou desse vídeo? Curte. Compartilha, deixe seu comentário para valer a creatina camiseta coqueteleira autografada pelo nosso querido Braguinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí